Além de deliciosos, de crocantes, de leves, de lindos, os pães de fermentação natural podem sim fazer bem para a sua saúde, desde que preparados com conhecimento, com a técnica correta. Eles podem ser uma alternativa nutritiva para melhorar a sua alimentação, inclusive. Além disso, você vai estar aprendendo uma atividade nova, novas habilidades, adquirindo cultura. E eu, que sou uma pessoa que adoro aprender coisa nova, o pão está sempre me instigando e saciando essa minha curiosidade. Porque eu estou sempre testando uma coisa, imaginando o que será que eu posso fazer para criar um sabor diferente, um pão diferente. E isso, para mim, é muito importante. Eu gosto de ter no meu dia a dia esse eterno aprendizado. Eu gosto de sentir isso, aquela coisa da gente ser eterno aprendiz. E na panificação não tem essa. Você fala, eu sei tudo. Não sabe, você sempre vai aprender uma coisa nova na panificação. Isso me agrada muito. E aí E aí E aí